Olá, crianças, olá, família, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marina e hoje eu tô aqui para explicar, fazer um desafio com vocês bem legal. Ó, nós vamos precisar de uma bacia, outra bacia, cubos de gelo, água e uma colher. Nós vamos colocar o gelo aqui, nessa tela. Colocar todos os gelos aqui, certo? Ó. Vou colocar água, ó. E o desafio está lançado, é só você pedir para a criança pegar o gelo com a colher e transferir para o outro recipiente, ó, sem deixar cair, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que façam aí em casa, tá? Beijão pra todos.